Olá pessoal, bom dia! De novo, mais uma vez, no terceiro dia consecutivo, estou trazendo para vocês edital de notificação. Esse edital traz uma lista de pessoas que precisam apresentar documentos, defesa ou provas, certo? Para que as pessoas possam manter os seus benefícios ativos. Então, olha só, ficam notificados os cidadãos abaixo listados para apresentar aí provas, documentos ou defesa, certo? Convocação para comparecer. Então, já tem aqui uma pessoa com data prevista que com certeza não houve, essa pessoa não teve ciência dessa marcação que é o INSS que faz, certo? Sebastião dos Santos Damasceno, CPF, número de protocolo, número do seu benefício, comparecer às 8 horas do dia 19 de setembro de 2024, no INSS, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, esplanada do Xingu, Altamira, Pará, para fazer avaliação social. Então, o INSS está comunicando que essa pessoa está agendada para o dia 19 de setembro, às 8 horas, no INSS, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, esplanada do Xingu, Altamira, Pará, para fazer avaliação social, tá bom? Então, vamos para a apresentação de provas, defesa ou documentos. Primeiro nome aqui como exemplo, Maria de Jesus Moura, certo? Essa pessoa, ela precisa apresentar, pois os seus dados pessoais, como o número do benefício, CPF e também o protocolo de identificação estão nesse edital, tá bom? Aqui tem vários nomes, vários dados de pessoas para comparecerem aí ao INSS. Através do meu INSS enviar as notificações ou se manifestar ou tirando essas dúvidas ou fazendo qualquer ação necessária através do número 135, certo? Para interposição de recurso, tanto numa parte como na outra, tem titular do benefício e tem titular e um representante legal como responsável desta pessoa, tá bom? Então, olha só, interposição de recurso aqui é apresentar a sua defesa, prova ou documentos através do conselho de recurso. Maicon da Silva Gomes, representante legal de Maicon, e Zanilda Antônia da Silva. Número do seu benefício, número do CPF, número de protocolo e número do CPF do representante legal está aqui, tá bom? E são informações extremamente importantes para que vocês compartilhem nas suas redes sociais, para que essas pessoas tenham ciência, né? Na última opção que o INSS tem, que é publicar no Diário Oficial da União, porque, segundo o INSS, outros meios já foram utilizados sem sucesso. Então, o INSS publica no Diário Oficial da União como a última opção de contato com esses cidadãos ou cidadãs que estão aqui no Diário Oficial da União através do edital de notificação do INSS, tá bom? Um grande abraço, compartilhe, faça a sua parte, ajude alguém sem olhar aqui.